Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui e vim mostrar para vocês a minha coleção de Monster High. Então, aqui eu separei por coleção. Aqui é a coleção, alguma de vocês já viu eu postando foto no Face, né? Aqui é a coleção das mortas de sono. Aqui nós temos a Cléo do Nile. E aqui tem a penteadeira dela, que vem com um monte de coisinha de maquiagem. Vem um monte de coisinha pequenininha. Tem uma gavetinha aqui, funciona. Eu coloquei as coisinhas aqui dentro para não perder. Na hora de limpar essas coisas, eu vou te mostrar. Tem uma paletinha de maquiagem. Então, eu coloco aqui dentro para não perder. Aí tem a caminha da Claudine. Aqui também vem um monte de detalhezinho. Vem um frigobar aqui. Vem um frigobar com um monte de coisinha que eu ponho tudo aqui dentro para não perder. Tem a cama da Laguna, que é uma câmera de hidratação, na verdade. Eu vi um abajur. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Ele acende. E tem vários estágios de azulezinhas. Quando você aperta e liga, ele faz várias opções. Aí tem outra. Essa que fica piscando e subindo as bolinhas. E tem a Neptuna ali, que está lá dentro do hormigo. Tem champuzinho, tem água. Água mineral para ela tomar. Aqui é a caminha da Frankie. E tem a Frankie. E aqui é a Draculaura, que a cama dela é um caixãozinho. Muito linda. Aqui embaixo eu tenho os meus eletrofofos. Esses daqui, vocês apertam o lacinho assim, ele acende. Aqui acende também. E esse acende também. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Aqui, esse daqui é a minha coleção. Praia. Aqui é Laguna. Agulha. A Bey. A Draculaura. E a Frankie, que veio com preto e branco. Vamos começar por aqui. Essa daqui é a agulha. Lá atrás, a gente tem a Frankie. A Claudine. O Jackson. A Draculaura. E a Cléodenile. Que é a mais linda. Olha que charme. Que charmosa. Aqui em cima, eu coloco a coleção que vem com bichinho de estimação. Então, lá no fundo, a gente tem a Toralei. A Opereta. Que é essa daqui. A Espectra. A Bay. Cléodenile. A Nefera. 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 Não sei o que pronúncia. A Laguna Blue. A Claudine. Agulha. A Agulha. Agulha. Dulce Gordon. Draculaura. Frankie. E lá atrás, nós temos o Hout. Cléodenile. E Cléodenile. Aqui em cima, eu coloco a coleção da aniversário da Draculaura, 1600 anos. Aqui temos a Cupido. O Cléoden. A Frankie. Draculaura. E a Claudine. Essas chavinhas, pra quem não sabe, elas vêm com uma chavinha. E pra quem tem iPhone, vocês podem baixar um programinha do aniversário dela, que vocês entram no aniversário. Então, cada chave tem um segredo. Aí vocês entram no tapete preto. Aí vocês entram no aniversário da Draculaura. Essa daqui é a Cléo. Volta às aulas, se eu não me engano. Essa daqui veio com o namorado dela. Mas só que eu deixei ele aqui. O Cléoden. Essa daqui é a Frankie e a Draculaura. Passeio no shopping. E essa aqui, Festa Monstro. Só tenho essas duas. Festa Monstro. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um cheiro, um queijo e beijo com glitter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.